Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumolândia e hoje estamos aqui com uma convidada especial. Olá pessoal! Estou aqui com a Thay hoje para trazer pela primeira vez o vídeo de um perfume feminino, né? As formiguinhas e os formigões aí de plantão estavam me solicitando bastante uma resenha de um perfume feminino. O perfume que vamos falar hoje é o Hypnotic Poison da casa Dior. Perfume muito gostoso. Maravilhoso! A Thay vai falar um pouco sobre ele para vocês entenderem o que a gente vai fazer hoje, tá? É, eu tenho aqui um decante meu, né? Do Hypnotic Poison. É um perfume que eu utilizo há bastante tempo e que eu amo, é um dos meus favoritos. E hoje em dia é caro, né? Para a gente adquirir. Então, eu ultimamente estava utilizando os decantes, né? Mas eu resolvi experimentar agora essas casas de contrativos mais novas também, tanto a Nuance quanto a Tera, deixando claro que eu não tenho nenhum tipo de vínculo com as empresas, né? Que eu sou apenas uma consumidora. Importante ressaltar, né? Isso! E sou uma formiguinha também, eu adoro perfumes doces. Então, o Dã da Tera, esse é o Dã. Deixa eu só mostrar aqui. Então, só abrindo um parêntese aqui, vou apresentar o Hypnotic Poison para quem ainda não conhece. As notas de saída desse perfume é uma pancada de baunilha. Então, para quem gosta de perfume doce, ele é ideal. É um perfume extremamente sedutor, com muita baunilha, muita fava tonka, ele tem muito almíscar, ele tem amêndoas, que dá todo um aspecto aveludado para esse perfume, traz uma cremosidade deliciosa para esse perfume. Então, assim, para quem gosta de perfume doce, um perfume sedutor, aposta nesse perfume que é tiro certo. E assim, vou falar um pouquinho então sobre eles. O da Casa Tera, o que eu posso dizer para vocês é que ele é fantástico, ele é maravilhoso, tanto na fixação, quanto na projeção, né? Então, ele é aquele perfume para você que é baladeiro, que gosta assim, ó, sair marcando. Eu coloco ele às vezes para trabalhar, tipo, às 7 da manhã e quando eu chego à noite em casa, meia-noite, ele ainda está exalando. É incrível, incrível mesmo. Inclusive, até aconteceu um episódio engraçado, né? A Thay foi trocar o pneu do carro dela, eu estava junto nesse dia, sou testemunha. E conta para eles o que aconteceu, Thay. Então, e aí quando eu estava lá, nesse lugar de trocar o pneu, tinha um escritório à parte e a menina veio lá de dentro, até onde eu estava assim, moça, deixa eu te dar uma coisa, que perfume você está usando, esse perfume é maravilhoso. A menina saiu, foi, saiu do caixa, assim, do lugar que fica lá o escritório, foi até a oficina onde o rapaz estava trocando o pneu, a Thay, eu e a Thay, a gente estava em pé ao lado do carro esperando a troca. A menina veio lá de dentro, assim, nossa, está exalando muito esse perfume, estou sentindo lá de dentro, perfume delicioso, queria saber que perfume que era. Nossa, e ela ficou maravilhada, meu Deus, onde eu compro, que perfume é esse, é magnífico. E ela se apaixonou também, né, mas eu não abro mão desse perfume, até porque, como eu disse, eu já uso há bastante tempo, ele é a minha marca, né. Então, assim, hoje a gente vai trazer uma resenha comparativa, né, claro, usando como base o perfume original, o pós-epinotique, para trazer as nossas impressões a respeito dele para vocês. Então, assim, hoje a gente vai trazer uma resenha comparativa entre o perfume Nuance, né, o pós-epinotique da casa Nuance, com o comparativo do perfume Dan, da casa Thera Cosméticos, que a Thay tem o decante dele aqui. É, esse é o que eu carrego na bolsa, só para de fora. Então, assim, até vocês devem estar se perguntando, né, Dan, que nome esquisito, realmente. Tanto o nome Thera, é o nome de uma das ilhas gregas, então o dono, né, o proprietário da empresa, resolveu adquirir, aderir, digamos assim, ao nome de ilhas gregas, nome de deusas. Super criativo, por sinal, né. Sim, são nomes criativos diferentes, né, então o nome Dan deve ser de alguma ilha grega, alguma coisa do tipo, para seguir o exemplo dos outros perfumes que tem os nomes, assim, exóticos, digamos assim, né. Então, fala a respeito, Thay, o que você achou os pontos positivos e negativos de cada um dos dois perfumes em questão aqui hoje. Então, o da Nuance, é importante deixar claro que os dois, tanto o do da Thera quanto o da Nuance, a similaridade é muito, muito grande. São extremamente falecidos como um pode. A principal diferença, e que eu estou usando a meu favor nesse caso, né, é que o da Nuance, ele é mais intimista. Poderia dizer assim, né, Bruna? Sim. Mais intimista, então... Bem discreto, bem sutil. É, ele é mais sutil. Então, o que eu encontrei nele? A solução para os meus problemas. Uso esse de dia para trabalhar, até porque eu resido aqui em Florianópolis, então é muito quente para usar um perfume tão doce. Então, eu utilizo esse durante o dia, e quando é um jantar, uma baladinha, algo mais especial, eu utilizo o da Thera. O da Thera, ele é mais exclusivo, digamos assim, né. Ele é uma bombinha, gente. É uma bombinha. Tem uma projeção aí de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. É impressionante a projeção desse perfume. Como a Thay falou, na pele dela fixa mais de 12 horas. E chama atenção. Se você está procurando um perfume sedutor, marcante, para deixar rastro, e se você é amante de perfumes doces, pode ir sem medo, porque ele vai te atender super bem. Aposta certíssima, pessoal. Tanto da Nuance, quanto da Thera. Deixando claro só a diferença entre eles, que um é um pouco mais sutil, mais discreto, intimista, enquanto o outro já é mais explosivo, uma bomba. Né, então fica aí do gosto de cada um, ou faz igual ao Thay. Tem os dois. Tem os dois. Um para trabalhar e o outro para sair. Então o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Não vamos nos estender muito. Se você está em busca de um perfume doce, marcante, pode ir aí sem medo. Com certeza vai te atender super bem. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, compartilhe os vídeos aí com seus amigos, para ajudar a gente aqui do canal, tá ok? Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.